Hoje vamos trabalhar com uma temática que tem ganho relevância nos últimos tempos, a interseccionalidade. Como questões de raça, gênero e sexualidade, além de outras, que envolvem grupos minoritários ou minorizados, podem ser enfrentadas simultaneamente de modo alavancar essas palmas. Levam doces dentro da sacola e a bicha na rua perdida. Agora tô com 150, ela joga, os fogos nos avisam, haverá uma troca engatilhada, os porcos vindos. A troca é minha criança, é uma criança, travesti também é criança, na minha casa, na minha vida, pela janela o tiro todo dia comendo. Troca de troca, troca o filtro, criança, criança, criança. Nossa convidada de hoje nasceu em Bangu, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, e cresceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde desde cedo teve de enfrentar problemas relacionados à negritude e à homossexualidade. Seu encontro com a arte se deu no espaço da igreja, em que teve acesso aos corais e às aulas de canto, e também aos discursos normativos de cunho conservador, racista e transfóbico. O conhecimento adquirido nos bancos universitários, fazendo graduação em história, ajudou a romper com a religiosidade cristã e com os preconceitos nela embutidos, o que acabou por levá-lo ao candomblé, onde se tornou a Bianca. Mas o interesse pela música revelado na igreja não arrefeceu, pelo contrário, ganhou força nesse processo, fazendo com que incorporasse as contribuições de diferentes gêneros, do samba ao jazz, ao rap e ao funk carioca. Ativista da causa dos transexuais e travestis e também da negritude, usa a música como instrumento de denúncia e veículo de mensagens que defendem essas identidades. Vamos conversar com a cantora e ativista Azula dos Palmares. Eu fico muito feliz com o convite, já acompanho o canal há algum tempo, o ativismo do canal, e foi um canal que me alimentou muito também e me ajudou a conseguir chegar às minhas escolhas. E é isso que para mim é algo determinante. Eu só estou trabalhando com música porque eu acredito na energia e na mensagem que eu trago com o meu trabalho. Então, é mais um ofício. Agora, você nasceu e cresceu em regiões periféricas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. Como é que essa vivência inicial marcou você? Foi determinante. Acho que a minha realidade é construída a partir desses referenciais. Então, quando a gente pensa no bem-estar social, as crianças criadas em apartamentos e todo aquele controle dos pais e da escola do moço que vai vir buscar para levar as crianças, isso não existiu na minha realidade. Então, ela é moldada a partir de outros parâmetros, de uma outra relação. Eu morava entre favelas, em Bangu. Então, eram áreas onde acontecia um monte de coisa, desde áreas de desova até várias outras violências que aconteciam entre facções ou polícia etc. Na Baixada já era uma outra realidade, um espaço onde eu podia estar na rua, onde eu podia brincar com as outras crianças, onde a gente ia rodar o bairro inteiro com uma canela russa, com um shortinho que ninguém ia confundir aquela criança com nenhuma outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, também era um espaço de controle, onde as crianças, por exemplo, uma das diversões para uma criança, uma coisa muito violenta, é ir assistir uma pessoa que foi executada, como ficou o estado do corpo. Então, são coisas que eram bem naturalizadas e que, depois, na vida adulta, a gente passa a desnaturalizar quando você percebe que aquilo faz parte de um processo violento que foi imposto para você e para vários outros lugares. E você acredita que isso seria diferente, por exemplo, se você tivesse sido criada na Zona Sul, no Rio? Claro, é evidente. A não ser que eu fosse criada, talvez, em alguma favela da Zona Sul, aí minha realidade seria diferente. Mas os dilemas de uma pessoa preta da classe média são outros dilemas, não é? Não é, mas existem as pautas, elas são importantes, todas as pautas são importantes dentro do seu espaço de relevância, dentro da sua questão. Mas são questões que são diferentes. Acho que quando a gente pensa em relacionamentos entre pessoas negras, quando a gente pensa na questão de como crescer na vida, se a gente tem essa necessidade para ver para onde nós iremos, então, isso na periferia tem um outro status. Faz também com que as pessoas que escolham ser outras pessoas precisem fazer uma outra força para poder rouber aquele espaço, ou precisem realmente assumir a loucura a qual elas são impostas, por serem diferentes ali daquela... Aquele trenzinho imposto para todas. Bem, bem, bem. Do ponto de vista da questão racial, aconteceu alguma coisa que marcasse você nesse período de início da juventude? Olha, para a gente, para pessoas como nós aqui nessa entrevista, acho que não existiu aqui, porque a gente tem que ter alguém que se trouxeram que se trouxeram que as nossas filhas venciam nisso. Então, os problemas estavam sempre referentes a querer descaracterizar isso. Então, a escola, de alguma forma, a igreja foi muito mais objetiva nesse processo racial, a escola muito mais objetiva, na vida da criança, que está ali zoando o amiguinho e o burinho, o racismo e o esposo, o bumbum e o bumbum. E na igreja é todo o processo, se precisar ser algo mais genérico, se precisar aderir a uma corporidade que não corresponde às corporidades que nós temos e que descendem dos nossos ancestrais, da nossa relação com a realidade cultural, enfim. E o que é, para uma pessoa negra, ser algo mais genérico. Tem que se purificar e ser branco, mais que o branco, para poder alcançar a divindade de Deus. Então, o espaço, subjetivamente, me mandava várias mensagens mentais ali, colaboravam para que eu não conseguisse me xingar dentro dos processos. Mas ainda podia perceber que o meu corpo era um pouco desviante desse espaço. Então, trazia um muito desconforto. Você costuma destacar que o seu primeiro contato com a arte musical se deu exatamente na igreja, no coral, as aulas de canto. Então, essa contradição, esse ambiente conservador, esse ambiente que, de certa forma, você se sentia tolida e, ao mesmo tempo, foi o que revelou a arte para você. Fala para a gente sobre isso. É uma loucura, né? A gente se perceber dentro dessas imensas contradições. Mas era o que a possibilidade daquele momento... Era a possibilidade daquele momento. Eu já me encaminhava para um processo um pouco depressivo de não estar tentando me entender na vida. E a igreja abraçou isso naquele momento. A música foi a primeira parte, a primeira coisa que me agarrou àquele espaço, né? E a possibilidade de te dar o microfone, de você ter uma voz ali dentro. E dentro do processo de uma adolescente depressiva, aquelas canções, aquele lugar, aquela necessidade da proteção era muito verdadeira para mim até então. E me auxiliava no meu processo ali, crescendo na baixada e tudo mais. Mas aí, posteriormente, o meu corpo vai se desenvolvendo, eu vou fazendo 15, 16 e tudo mais. E aí, vem toda uma sexualidade, vem toda uma questão de gênero que também começa a se colocar ali também. Eu estando em desconforto com aquele corpo masculino, com aqueles trajes, com aquela vida inteira ali. E foi o que me causou esse movimento de cisão. Eu não conseguia acreditar que o meu gênero, que a minha sexualidade até então era um problema. porque as explicações que a religiosidade me davam, elas eram inconclusíveis para o tamanho do sentimento que o meu corpo pulsava. Então, a explicação eu não conseguia acompanhar, mas eu também não tinha condições de elucubrar tão bem sobre aquilo. Então, eu fui guiando, seguindo até encontrar na universidade um espaço para poder romper com aquilo, de ter algum discurso que fosse mais forte, que batesse de frente com aquela realidade ali. Ah, que igreja era essa? Olha, eu já fiz algumas igrejas. Já fiz Assembleia de Deus, e já fiz uma igreja chamada Comunidade Evangelica, Concedores por Cristo, que hoje virou uma Assembleia de Deus também. Que era uma igreja que tinha uma disidência da Igreja Sinai de Prodímen. Ou seja, passei a minha vida em igrejas petencostais, né? E é interessante porque essa sua iniciação, então, na música, numa igreja evangélica, portanto, protestante, nos lembra, então, daquilo que acontece nos Estados Unidos, né? Onde as igrejas, vai lá você ainda tem a divisão racial nas igrejas, igrejas negras, são o grande celeiro da produção dos cantores e cantoras da maior qualidade. Sim, sim, é maravilhoso. Foi aí que eu me agarrei, porque na igreja a gente não tinha um coro, a gente tinha o Ministério do Lobô que fazia a música nos cultos, e eu descobri o coro na escola, no colégio estadual que eu estudava no Centro de Caxias. Tinha um coro, né? E a maior parte das pessoas que estavam no coro eram evangélicas porque eram essas que tinham contato com a música, essas que, de alguma forma, tinham conseguido pagar alguma aula de canto. E aí, acabava que o coro também virava, viria a ser o coro góspel, porque tudo mudaria da igreja, inclusive no Regência, no TQ e tal. E foi aí que eu fui me atendo a esses referenciais, tanto os referenciais norte-americanos de música, né? Góspel e aquele universo das igrejas negras e aquilo que me saltou muito aos olhos, né? De conseguir me ver dentro de um universo além do O Maluco no Pedaço e afins. E depois descobrindo o som de São Paulo, porque já tinha um movimento gigante, de pôrnos e de cantores que faziam um som que me trouxe todo um referencial de sol no Brasil. Eles, na verdade, eu acredito que eles sejam um capítulo na história do sol brasileiro, sabe? Esse movimento do gospel final dos anos 90, anos 2000, veio uma galera bem, bem forte, trouxeram um referencial forte dos Estados Unidos, mas também criaram milhares de coisas e possibilidades e teias que estão ainda se desdobrando entre vários artistas que saíram dessas movimentações, que estão hoje cantando pagode, muitos artistas de pagode que têm esses diferenciais vocais e tal em áreas diversas. Eu estou no jazz, saí até um pouco do solo para um outro babado, mas é pulsante, é visível na voz, nas músicas, na construção das poesias desses artistas e a influência desses movimentos. Você mencionou, então, o fato de você ter estudado história e, durante, então, o curso, a consciência que aquilo veio lhe trazendo a respeito das questões que você já vivenciava, como aquilo lhe possibilitou entender mais essa realidade. Mas essa é uma resposta mais longa e a gente deixa parar para o próximo bloco. Obrigado.